Fala galera, TouchFox na sua tela, e hoje aqui na minha tela eu tô na página do Steam porque eu quero mostrar pra vocês esse evento que tá rolando aqui que é a comemoração de futuros lançamentos, né? A partir de hoje, eu não sei até quando, mas eu vou fazer uns vídeos extras mostrando os games que tem aqui nesse evento eu vou abrir aqui pra vocês, vou fazer gameplay, tá? não vou mostrar só a página na loja mas aqui nesse primeiro vídeo eu quero mostrar pra vocês o que tá rolando aqui pra vocês conferirem os games por vocês mesmo porque tem muito game da hora hoje o game que a gente vai jogar é esse aqui, Angerfoot mas rapidinho mostrando pra vocês, tem muito game da hora vários games aqui que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar e que valem a pena dar uma chance por exemplo esse daqui, que parece muito 007 GoldenEye, né? de Nintendo 64 tem muito game legal eu acho que vale a pena você tirar aqui um dia pra você conferir os games tem muito game leve também caso você não tenha um PC muito bom tem games renomados, né? por exemplo, Destroy All Humans 2 que eu também tô esperando muito pra jogar o 1 foi sensacional eu nunca tinha jogado no PS2 só tinha ouvido falar mas tá muito legal tem vários outros games tem terror tem o gênero que você quiser ó, esse Nine Souls aqui também que eu tava esperando muito pra jogar muito legal também dá uma conferida aqui porque tem muita coisa inclusive inclusive eles tão dando uma insígnia aqui, ó então vem aqui faz a insígnia ganha um XPzinho que nunca é demais e você pode alternar aqui pra ver quais que a galera tá jogando mais etc enfim dá uma conferida nesse evento que vale muito a pena e hoje o game que a gente vai jogar é o Engerfoot então vamos trocar lá o game vamos ver qual é que é esse game parece que ele é meio Hotline Miami graficamente ele parece que tá bem interessante, né? vamos começar aqui então pelo que eu vi dá pra chutar uau vamos lá vamos meter bica na porta pelo que eu vi nos trailers e tal esses caras aqui que que usam essas armas mini se eles deram uma porrada já era mas os caras que tem arma, né? porque tem arma no game não é só bicuda nem nada é aí dá pra você tancar alguns tiros não sei quantos tiros que é já já que a gente descobre porque morrer comigo é a especialidade, né? sou especialista em morrer nossa, tem uma galera doida aqui será que dá pra dar uma voador no ar? dá meio que uma uma pesada ali mas um passamos em primeira fase já, hein? eu acho deixa eu ver aqui, ó Plaintex acho que é aqui que mostra aqui, ó aqui que mostra o sapatinho vários sapatos cada um dá uma habilidade diferente aí conforme você vai fazendo os objetivos, ó vai liberando, ó mate 50 inimigos chutando porta dá 300 tiros, etc e vamos lá eu não sei se tem alguma vantagem deixa eu ver aqui é, eu não não sei se tem alguma vantagem em fazer um tempo melhor ou não não entendi ainda se você entendeu por favor, comenta aí vou pegar um revólver aqui mas vamos fazer rapidão, né? o objetivo é ser rapidão é, esses carinhas aí que andam com com o cacete aí eu não gosto de dar tiro, não segui a mesma lógica do Hotline Miami que é se o cara vem com o cacete pra cima mata ele no melee é diferente, hein? que parece o carinha do do clipe do Gorilas lá é super tem do super Jellyfish tem do 20 Eastwood nossa, é o cara dando bala aqui forgado louco peraí outra arma será que dá pra trocar? como é que solta? ah, o botão direito taca a arma na hora que acabar a bala o que é isso aqui? tomar um negocinho aqui, né? vixi o maluco ficou aceleradão, hein? será que o resto fica em câmera lenta? será que fica rápido também? vou descobrir agora nossa, ficou tudo rapidão, velho boa impressão minha só eu que tô rápido acho que é só eu que tô rápido ó, o maluco tomou uma tolara na cabeça pelo meu grau de gameplay nos outros games é que eu tô me saindo bem aqui, hein? é só eu falar isso que vai dar cagada fica vendo? vamos ver se tem outra arma aqui ó tem algo aqui? não tem? já vou pegar outra eu acho muito da hora os games desse tipo, velho tipo Hotline Miami e tal que você tem que ficar fazendo é ir tentando ali até fazer a run perfeita tá ligado? daí você vai aprendendo a mecânica do game você vai se aperfeiçoando o jogo meio que te obriga a te a você aperfeiçoar, né? ó se você não ficar melhor você vai ficando tentando fazer a mesma coisa de novo, de novo e nunca dá nada putz, é F que toma vamos tomar, vai vamos ver o que que dá mas dá pra desviar a bala mas dar bala é mais fácil tem ninguém pegar aqui o revólver dá pra ir ali uixi o louco tá doidão, hein? ó acertou a cabeça bicuda ele tem um gráfico assim bem estilizado bem bonitinho e pelo que me pareceu aqui é um game bem leve, velho se você tiver um PC mediano aí e quiser testar a hora é agora esse evento aí de demos aí eu acho que é a melhor hora pra você testar os games e tal você tá sem nada pra jogar aí, tá com a síndrome do PC gamer que acha que não tem mais nada pra jogar baixa uns games aí vai que você acha alguma coisa interessante aí e tem muito game, velho tem muito game game assim que se você não não entrar ali naquela página agora e ir separando os que você achou da hora corre o risco de você nunca nem ver mais esse game que é muita coisa é muito game da hora mesmo tem muito games assim de estúdios muito pequenos que não tem a divulgação necessária, né ó, aqui ó isso aqui explode eu acho então quando tem um evento assim no Steam é muito bom porque é um showcase pra eles, né é um lugar pra eles o cara sortou um troço aqui no Mictor velho ele tá de sacanagem ó, tem gente aqui ó batemos nosso record no Max Payne no Max Payne tinha dois só ó é, esse game aqui não é tão punitivo quanto o Hotline Miami, né e o Hotline Miami é uma porrada de qualquer coisa se já era, né não sei que você use algum personagem que aguente uma ou outra porrada e tal mas mesmo assim é bem frenético cara se a gente liberou um sapatinho agora nada aquele ali tá quase liberando agora eu não lembro se eu falei mas eu falo de novo eu acho que são onze fases eita que porra é essa o que que é a minha minha, né como é que pega uts derrubei o vinho ali é, se eu não me engano nessa demo aqui são onze fases, né eu não pretendo jogar tipo a demo inteira dos games, não eu pretendo fazer assim uns vídeos rapidinho só pra mostrar como é que é o game porque daí vocês também podem ir lá e testar, né se eu jogar inteiro aqui perde a graça, né quero que esses vídeos aqui servam pra vocês verem os games se interessarem e ir lá testar e você ir lá mesmo na página do Steam e procurar algum game que você goste e tal ó o telefone tocando parou? pegar uma coquinha então fazer o carinho na mina aqui tocando de novo velho quem que é o corno? parou Ingerfoot você percebeu uma coisa que sumiu? eita lá ó o rolo você vai se depender de ter interferido com a crime game né gang do crime dá uma olhada na sua máquina de fax maluco usa fax ainda também esse nokia de jolão deve ser nos 2000 ai meuia pega aí pra mim meu pé não alcança dá aqui no pezinho do pai ó o teninco revólver sequestrou we have Arthur gu cop sequestrou o tênis do rapaz velho nossa olha quanto tênis tem até um crocs ali Arthur agora o maluco vai ficar tunadão ó lá tem alguém aqui? nem nada ó só tolete tolete de melda eita vai esse aqui nossa que susto toma um refri aqui refri não energético barril 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 vermelho velho não tem erro qualquer game barril vermelho é só atirar aqui olha ó vixi pegar outra arma aqui ih não tem? ah tem sim aparentemente estourou ó nossa quase hein pegar a arma dele aqui mas vamos tomar mais aqui vai vamos ficar então um ataque cardíaco tanto energético tá tomando bala bala ó vixi como é que eu não morri como é que eu não morri tv zona aqui uma bica né ó tv resistente hein dá uma bica isso aqui ó vixi que da hora muito louco esse game velho ó os caras no banheiro aqui fazendo palhaçada ó dá pra ter vindo por aqui também ó mal acabou minha arma rotei outra aqui ó receba o que tem aqui vixi olha que estoura aquilo ali nem hein ó lá ó o inferno que virou rapaz nem viu o que que o que acertou ele vamos indo vamos indo essa escadinha aqui significa fim de fase já deu pra anotar liberou um sapatinho putz faltou um cara pra eu liberar hein vamos mais uma eu não quero fazer vídeos muito longos não mas ó esse game tá muito divertido por mim eu ficava jogando ele o dia inteiro velho ó nossa muito boa essa arma velho ó precisa vixi morri deixa eu fazer o seguinte deixa eu voltar pro mapa que eu já matei mais uns caras ali vamos ver se contou pra liberar o sapato aqui peraí volta lá ah contou ó então mesmo que você não complete a fase ó o que você vai fazendo ali vai vai completando liberar a montanha aqui já vamos usar o que ele faz ah você ganha munição a cada kill beleza então vai ser bom hein é uma espécie de air jordan vamos lá agora que a gente liberou essa essa use aqui liberou não né pegou do rapaz aqui acho que vai ser boa principalmente aqui ó passa o fogo em todo mundo vixi muito da hora esse game velho ó os caras tem só revólver vamos continuar aqui agora ela recupera bastante a munição ó só ir dando de tiro tirinho em tirinho pegar do rapaz aqui tem mais só ver se não tem nada que tem ó banheirinho tomou nossa a turma veio e já foi ó falei que não curtia matar os caras com com arma né os caras que tem porrete só que agora como cada nossa tem gente por bosta como cada kill ele recupera a munição né então se eu acertar é beleza nossa quanto cigarro aí passamos mais uma fase então é isso aí eu espero que vocês curtam esse game dá uma testada eu vou trocar agora pra página no steam pra gente ver lançamento essas coisas mas muito da hora esse game cara muito legal e é um game assim que se você não não for atrás ele você não não vê propaganda dele em lugar nenhum então é muito da hora vamos dar uma conferida na página dele no steam pra saber preço se já tem preço se tem dados de lançamento vamos dar uma olhada estamos aqui na página dele eu estou vendo aqui que o cara está jogando tem até shotgun muito da hora e eu vi aqui que ele é distribuído pela devolver digital a devolver ela só distribui jogo da hora é só jogo top dá uma olhada aqui que com certeza você vai achar algum game que você curta algum game no gênero que você curta tem jogo bem nichado jogo que a galera gosta muito tipo Shadow Warrior que faz um puta sucesso é distribuído pela devolver dá uma conferida que os caras são muito da hora tem aqui então a página do angerfoot ainda não tem uma data certa de lançamento mas a previsão aqui é 2023 vamos ficar esperando pra ver as novidades eu vi aqui que eles tem discord e twitter então acho que é o melhor lugar pra você procurar novidades a respeito do game então se você quiser dar uma olhada na página aqui adiciona aqui na lista de desejos que é muito importante ajuda muito o desenvolvedor a ter notoriedade e é muito difícil você lançar um game indie porque como eu falei por causa da divulgação mas pelo menos eles estão abraçados pela devolver a devolver sempre faz um bom trabalho pra divulgar o game deles ele é feito pela free lives free lives fez o Gordon é um game VR muito da hora eles fizeram o Brawl Force também que interessante então dá uma conferida aqui tem aqui os requisitos mínimos não precisa de muita coisa pra rodar ele não precisa de 1 e 3 de terceira geração de quarta geração pelo menos um Phenom não muito caro eu não manjo muito de ARD então me desculpa tem aqui uma HD 7750 eu já tive uma 7770 faz um bom tempo e tá como requisito mínimo aqui uma 7750 então eu acho que roda em qualquer coisa cara aqui ó uma GeForce 650 eu acho que roda em qualquer PC e se você tiver um PC mais fraco e quiser testar vale a pena dar uma conferida até mesmo os requisitos recomendados do ARD 15 não são muito altos então eu acho que se você quiser dar uma testada vale a pena arriscar e outra terá de graça a demo não custa nada você baixar então é isso espero que vocês tenham gostado eu vou tentar soltar todos os dias aí um vídeo dessas demos eu baixei muita coisa aqui cara deixa eu só dar um glimpse aqui pra você tem muito game aqui que eu baixei todos esses games aqui pra cima aqui do do ARC exceto o GTA que deve estar aqui pro meio é ah tá aqui o GTA enfim todos esses games aqui branquinhos foram os que eu baixei a demo aqui meu HD tá lotadaço mas vale a pena tem games aí sei lá de 10 games de 10 MB até game que é 25 GB não tive muito critério eu olhei e falei ah esse parece ser da hora eu vou fazer vídeo então é isso aí dá uma conferida vou tentar soltar um vídeo por dia se não sair aí no outro dia sai mas vou tentar gravar todos os dias pra mostrar um game diferente é isso aí chego de enrolação espero que vocês tenham gostado dá uma conferida aqui pega a insígnia e até a próxima tchau pra vocês tchau 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 tchau